Bom dia! Bom dia! Indy, diz bom dia! Vai deste lado. Não sei. A senhora vai para este. Está aqui! Bom, basicamente nós vamos fazer um vídeo para a Toyota, para o Toyota iGo, a imensa malta que está a fazer, não sei se já repararam ou não. Pronto, nós felizmente também vamos fazer e então achámos de ir ao Algarve fazer, porque nós gostamos imenso da Costa Vicentina e daquela parte toda de Sagres, etc. Ainda tínhamos falado nisso em alguns vídeos, então achámos que era uma oportunidade de ir para ir lá. Vamos lá com o Henrique, com a Maria, com a Matilde, que vocês conhecem. Pronto, e basicamente é isto. É isso. Portanto, vai ser muito fixe. Estamos aqui, chegámos agora ao stand para ir buscar o carro, não é? Exatamente. O carro é super pequenino, não é? Vocês já sabem disso. E nós dissemos ao Henrique que ele vinha connosco, que ele disse, ah sim, claro que sim, vamos. Ele disse, ah, mas o carro é bem pequeno. Ele disse, não, mas é na boa fazer a viagem, não sei aquilo. Mas o Indy não vai pois não. E eu, não, não, achas? Não, claro que não. Então agora vamos pescá-lo e vamos fazer a surpresa que o Indy está aqui, ele vai se passar. Já vos mostramos a reação dele. Exato. Vai lá buscar o carro? Vamos buscar o carro, malta. Até já. Já fomos pescar o carro, o Gabriel já foi levantá-lo. Um pequeno percalço. Vou-vos mostrar o que é que se está a passar. Tcharam! O carro é cor-de-rosa. Vocês viram-me a skatear de crocs cor-de-rosa e devem ter pensado tipo, vamos dar-lhe um carro cor-de-rosa. Mas se ainda não viram o meu vídeo e sequer está de crocs cor-de-rosa devem ver, está no meu Instagram. O carro já está a carregar, estamos à porta de casa do Henrico, faltam só as pranchas, aliás, falta a prancha dele, o Indy já está lá dentro, não dá para perceber. Não dá para ver porque é escuro. Portanto ainda vai ser mais e para a surpresa do Henrico. Exato. E também queremos ver a reação dele quando ele vir que o carro é cor-de-rosa. Exato. O carro é muito fixe para casa. É pequenino, mas é o objetivo que o carro é cidadino, não é para andar aí. Mas pronto, dá para pôr as pranchas. Portanto, está ótimo. Agora o Henrico já se despachava. Henrico, tu vais ver isto, despacha-te, sem favor. E aí, é brutal. Gostas? Não me estás a gozar, não estás da cor, quem me dera? Agora sério? Agora eu estou muito a chatear de que a cor e tu disseste isso. Estás a gozar? É brutal este carro? O que és aqui? É muito a sério. Obrigado. Estás a apertar? Eu vou precisar lá no início. Fogo é mais de fixe. Temos outra surpresa para ti. Hã? Temos outra surpresa para ti. Estás a gozar. I know. Indy. Já se deu na frente. Já se deu na frente. Chegamos na Bahia. Estamos muito atrasados. O sol já está assim. Já está assim. E por isso vamos tirar a fotografia, filmar aqui algumas coisas e até já. Falta, já estamos no Algarve. Baby Flip. Alô Maria. Baby Flip. Que bom. O meu sobrinho está aqui a brincar com o tio. Escutem. A Matilde. Olha, o que é aquilo? O Pedro, o namorado da Matilde está ali. O que é aquilo? O que é aquilo? Pronto. Agora vamos planear tudo o que vamos fazer amanhã porque nós queremos surfar e queremos ir para o lado de Sagres. Temos de ver onde é calçar. Estamos a ficar agora no Carvoeiro. Temos de fazer o vídeo, portanto vocês vão poder acompanhar mais ou menos. E pronto. E basicamente é isso. Vamos ganhar-nos aqui. Vamos fazer uma ceia para deixar de fome. E pronto. Já falamos só a vocês. Bom dia. Bom dia, Rick. Onde é que vais? Vou levar a cara. Bom dia. Bom dia. Então é assim. Nós não sabemos onde é que abrimos surfar. Não somos de carro. Não sabemos onde é que há ondas. Mas nós temos um seguidor que é o Pedro Bacalhau. Que já tinha falado connosco antes. E que viu que nós íamos ao Algarve e disse que na galeia hoje iam estar ondas. Ele ontem esteve lá e disse que estava fixe. E disse que hoje de maré vazia está fixe. Nós já nos atrasámos para a maré vazia. Não. Não nos atrasámos não. O Gabriel está a estressar. Mas... Vamos lá tentar. Obrigado Pedro pela sugestão. Vamos tentar lá surfar basicamente. É isso. Por isso para lá. Então. Não há ondas aqui. Tipo até há umas ondas mas não está bom o suficiente. Vamos agora em direção a Portimão e para os lados de Sagres. Portanto vamos começar a ver onde é que está a bomba. E pronto. Por isso vamos continuar. Pronto. Não há ondas. Por isso vamos para Sagres. Ondas! Finalmente. Estão pequeninas mas já é alguma coisa. E pronto. E vamos despachar. E pronto. Já está. Não. Eu não entrei. Estava um mar complicado. Estava um mar complicado. Só apanhei tipo aquela onda que vocês já viram que a Laura já deve ter posto aí. Mas tipo. Imaginem. O mar vinha. Perguntei ao Henrique não era. O mar vinha tipo. Não havia um ponto certo onde as ondas estavam tipo a cobrar. Era tipo. Vinha de todos os lados. Exato. As ondas às vezes tipo vinha. Tipo estava uma confusão. Então imagina. Estava com a GoPro. E às vezes quando fazia tipo as ondas. Nem sabia se não estava a fazer ou não. Nem me lembrava de pôr tipo a filmar. Porque eu pensava. Será que isto vai dar? Será que não vai dar? Mas até fui uma surfada gira. Tipo. Apanhámos umas ondas finas. Tu saíste de barriga cheia. E agora viemos aqui a almoçar. Ah viram? Cheio de fome. Podemos comer já? Sim. Agora podemos comer. A sua banda vai-me para casa. E agora estamos a ir. Aquela estrada que é tipo infinita. A ideia não sei se. Nós já fizemos isto com o Henrique. Que é ser puxado pelo carro. Enquanto estás a andar de skate. Pois tem no vlog também. É muita gira. É a castrada? Ainda não. Mas o céu não vai ajudar muito. Depois ainda queríamos ver se conseguimos apanhar ou pôr o sol noutro sítio. Ou mais ao pé da praia. Por isso estamos aqui numa luta contra o tempo. Em pé da louca não é? Pronto. Montar a corda. Olha que podemos pegar ela lá. Não faço ideia. O Chrysler tinha tipo uma cena. Vamos ter de fazer tipo assim um laço. Como é que nós fizemos da outra vez? Acho que o Chrysler tinha uma coisa para prender a corda. Não é? Era nada. Está feito. Então vá. Vamos embora. Passeiro a conduzir. Henrique para teres calma. Eu também vou ver que ele vai são os japoneses. Vais meter o Gabriel no chão ou no hospital? Arranca! Espera! Espera aí não pode sentar a cruca. A despela a Maria! O que é que tens a dizer sobre isso? O calor é temporário. O calor é temporário. Mas a glória é eterna. Vá Henrique Mourinho. Bora. Está cá machinho. Está tudo bem? Está tudo bem. Está. Mostra a mão. Mostra a mão. Porque aquilo imagina eu ganhei velocidade a mais e depois tipo ia ultrapassar o carro. Só que não tinha espaço suficiente para ultrapassá-lo. Então tipo o skate comecei para a Berma e eu achei por bem tipo era a melhor opção. Era sair do skate. Não havia nada que eu pudesse fazer. Tipo isto ia acontecer. Eu deveria tipo ter tentado cair na ralpha. Também fui estúpido. Pois é. Foi isso que eu pensei que tu fosse fazer. Eu tentei. Só que depois quando caí... Eu vi o Gabriel ultrapassar o carro. Eu abri a R. 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 Eu espero que tu não te tinhas magoado. Mas eu pensava que ias ficar meio lixado porque ias rasgar a camisola toda. Faltava-me mesmo preocupado com a camisola. É, eu sei. Por cá está assim meio... Olha aqui. Está esticada mas não está rasgada. E aqui. Juro que se eu estragasse a camisola ia ficar bueda triste. Eu sei. Preferia ficar sem mãos do que rasgar a camisola. Ouviram pessoas da... Bilalong? Isto é o quanto... Espera aí, olha aí. Eeeeeee! Isto é que é um móvel para vir. E aí, a esterear o kit e tudo. Obrigado malto, um abraço a todos. E aí. Se mais não me deixa o abraço que é que há no sentido. Bom dia. Bom dia. Então, já não estamos no Algarve. Depois começou a chover imenso, imenso, imenso. Nós voltávamos para Lisboa. Apenas o tempo. Dei-me as mãos ainda, muito. Agora estou sem ligaduras porque as feridas estão... A apanhar ar. Exato. E pronto? E estamos aqui com quem? Pronto. Lourenço. Já voltou da Madeira. Finalmente. Temos de nos despachar um bocadinho porque vamos filmar drone aqui do carro. E a ideia é fazer um take drone que Lourenço apanha o carro a descer com a paisagem aqui da nossa zona. E acho para ficar fixe. Sim, por isso vamos embora. Sempre temos de envolver carro. Então, vamos passar aqui para perto do Gabriel. Estamos aqui a ver o pôr do sol. Passou o dia inteiro. Tcharam! Estivemos a trabalhar, a editar, a trabalhar em projetos. Temos muitas coisas a caminho. Não caias! Temos vídeos para filmar esta semana. Exato. Mas agora estamos com um pôr do sol muito fixe. Sim, estamos aqui a ver o pôr do sol. Estamos a fotografar e a filmar um bocado para vos mostrar a seguir. Sim, é verdade. Mas basicamente é isso. E agora o Gabriel está-me a filmar para o miniclip, por isso tenho que fingir que estou a falar convosco. Mas pronto, vocês que já veem esta filmagem no miniclip. Não é? E é estranho porque não tenho nada para dizer. E é assim, nós também esquecemos de que estivemos a editar o dia todo porque o vídeo da Toyota que nós fomos fazer, que vocês acompanharam, já está feito. Hoje é a segunda, nós fomos sexta. Uhum, saiba em link. Portanto, a Laura anda muito eficiente. Vejam só aí as fotografias que tirámos, entretanto. O vídeo da Toyota já está editado, o que vamos fazer. Portanto, podem ver aqui, vamos deixar para vocês verem. Vamos lá, ok? E pronto, é isto, desculpem se este vlog foi assim um bocadinho atrapalhou, mas vocês viram que tivemos tipo a tentar fazer o vídeo e o tempo não ajudou, as ondas também não foram tipo as melhores para filmar, mas assim acho que ficou fixe, eu posso segurar porque a calora está a ficar sem, espero que tenham gostado, estamos sempre cá, não se esqueçam que todas as fotografias vão estar no nosso instagram em conjunto, com a Madomovement ou nos nossos instagrams individuais, os links estão todos na descrição, portanto não se esqueçam de ver, não se esqueçam de subscrever, seguir, mostrar aos vossos amigos todos e deixar um comentário a dizer o que é que acharam. Se gostaram do vídeo, se não gostaram, se gostaram do vídeo da Toyota. Nós agora vamos fazer coisas mais interessantes e surpresas, por isso fiquem conosco. Fiquem conosco. Fiquem no próximo vídeo. Tchau!